Meninos, estamos de volta. Fiquem aí, de quem for a vez, com a 22 na agulha. Isso é coisa interna, que 22 é a marcação da nossa retranca. Ah, eu quero ver isso. Um dia a gente mostra. Um dia a gente mostra tudo pra vocês. Faremos nudes jornalísticos. Não o nosso nude. O nude jornalístico quer dizer da estrutura do programa. Tenho aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que vem tomando decisões que desagradam o governo federal, diz o Globo, recebeu nesta sexta-feira três ministros do presidente Jair Bolsonaro, o André Mendonça da Justiça, o Jorge Oliveira da Secretaria-Geral e o José Levi, Advocacia-Geral da União. O encontro foi presencial em São Paulo, onde Moraes tem residência, todo mundo espera o que de máscara. Segundo a Agenda Pública de Levi, o motivo do encontro foi tratar de alguns processos em curso no STF, como as condicionantes para a demarcação de terras indígenas, prejuízos ao setor da sucro alcooleiro e a possibilidade do Tribunal de Contas da União decretar a indisponibilidade de bens e o controle de armas e munições. Bom, aí o TCU, está em cima também de algumas questões aí, acho importante que a reunião tenha acontecido. Melhor fazer uma reunião com o ministro do Supremo do que xingar o ministro do Supremo, do que atacar o ministro do Supremo, desde que não seja uma tentativa de cooptação. E aí, a gente tem que entrar com a retranca 22, que diz o que, molecada? 30 membros do Parlamento Europeu, Reinaldo, assinaram uma carta que foi enviada hoje de manhã para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. No texto, os parlamentares europeus pedem ação do Congresso, com o objetivo de manter a estrutura legal necessária para proteger as florestas brasileiras e os direitos indígenas. O pedido vai justamente na direção de conter a boiada, termos usado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, naquela reunião ministerial do dia 22 de abril. Olha aqui, se o Brasil não cuidar dessa questão a sério, as coisas vão se complicar. Nós já temos um voto do Parlamento holandês contra o acordo com o Mercosul. E o Buziles está no Brasil. Ah, isso tudo é disputa comercial. E daí? Ainda que fosse, por que vai dar o pretexto? Com um discurso completamente estúpido. E não só discurso, prática também. Então, rapidamente, os europeus fazem uma ameaça de deixar de investir no Brasil por causa do desmatamento. Eu tenho chamado a atenção para isso desde que o Bolsonaro foi eleito. Mas por que o presidente vai me ouvir? Vai ouvir o Weintraub. O Weintraub é um cara legal. Vai ouvir lá o outro, o bruxo da Virgínia. Vai ouvir essa gente bacana. Vai. Fala aí, Fábio Cooper. Pois é, Reinaldo. O Jornal Estado de São Paulo traz hoje uma informação de que sete grandes empresas de investimento europeias disseram à agência de notícias Reuters que vão deixar de investir em produtores de carne, operadoras de grãos e até em títulos do governo do Brasil, se não virem progresso rumo a uma solução para a destruição crescente da floresta amazônica. As ameaças cada vez maiores de investidores com mais de 2 trilhões de dólares em ativos mostram como o setor privado, claro, adota ações globais para proteger a maior floresta do mundo. Aí eu vou dizer o seguinte para esses setores. Olha aqui, queridos, eu sei que o prejuízo será de todos, mas... Quando as pessoas decidem ser burras, decidem ser burras e são burras fazer o quê? A despeito dos fatos. A despeito dos fatos. Eu insisto. Porque esse assunto eu conheço bem. Eu participei ativamente desse debate do novo Código Florestal, que é um bom código. E à época eu lembro que os principais críticos eram ambientalistas, a turma da esquerda, que hoje defende o código que temos. Até porque veio uma turma que é do balaco-baco. O Brasil conseguiu se transformar na maior potência agropecuária do mundo, praticamente, com esse código, respeitando as regras do jogo, respeitando as regras ambientais, tentando conter o desmatamento, tentando aumentar a produtividade da área que nós temos, mantendo a cobertura vegetal. Sim, uma das maiores do mundo. Ótimo! Isso é um ativo, não é um passivo. Temos de fazer isso render a nosso favor. Agora, estão querendo criar confusão e vão conseguir. Estão esperando o quê? Um grande, um enorme prejuízo no setor para dar um chute no traseiro de um bando de reacionário idiota que não sabe o que é capitalismo. Porque, olha aqui, tem as teorias do velho, enlouquecido e babão, caça-níquel da internet, que o ambientalismo é só a outra cara do comunismo. Uma ova! Uma ova! Hoje, o capitalismo passa pelo controle ambiental para gerar dinheiro, riqueza, trabalho, dólares para o Brasil. Agora, fazer política de madeireiro vagabundo e criminoso, de pistoleiro ambiental, de invasor criminoso de terra indígena, em nome da liberdade, significa tirar dinheiro do Brasil. Significa gerar menos empregos no Brasil. Significa dar menos dinheiro para o agronegócio. Significa produzir menos comida. Significa produzir menos carne. Significa fechar o mercado internacional para o Brasil. Significa impedir o acordo do Brasil, do Mercosul, com a União Europeia. Como se os Estados Unidos, então, aí sim, vai facilitar tudo com os Estados Unidos. Não vai com o risco cada vez maior de o Donald Trump perder a eleição, inclusive. Depois de termos o nosso presidente ido lá fazer campanha para o Donald Trump. O que que há? Vocês enlouqueceram? E de haver uma política externa brasileira hoje... O ministro pode não ser psicopata, mas a política é, se é que me entendem. De uma direita atrasada, michuruca, canalha, que alça a condição internacional pessoas de quinta categoria intelectual.